Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa unidade 1, a introdução à teoria do currículo, na nossa disciplina Fundamentos da Teoria do Currículo. Então, o que nós vamos estudar nessa disciplina, aliás, nessa unidade? Vamos lá. Currículo, origem e ressignificações do conceito. Então, vamos transitar um pouco sobre o contexto histórico do currículo. Vamos falar também um pouco sobre a crítica às teorias tradicionais sobre o currículo. Quais são as principais críticas às teorias tradicionais que alguns teóricos vão trazer para a gente, quanto a contribuição dessa categoria de análise, tá? E outros olhares acerca do currículo. Vamos lá? Vamos lá. Bom, falar um pouco sobre o currículo, né? Falar um pouco sobre o conceito de currículo é fazer com que a gente transite um pouco sobre a história, né? E aí vocês podem estar percebendo, olhando um pouco a imagem de Martinho Lutero. Vamos falar sobre a reforma protestante e esse ideal de educação útil, né? Então, assim, esse conceito de currículo, ele parte da ideia da origem da escola pública, né? Qual o sentido da escola pública que nós construímos na atualidade e de onde surge, né? A partir de quais reivindicações e qual o contexto dessa história pública, da escola pública, perdão, né? Qual o contexto da escola pública? Então, pensar o currículo, né? É pensar em meios educacionais, né? Aplicabilidade dos conhecimentos nos meios educacionais e nesse conceito que parte, né? Do princípio da reforma protestante, né? A partir da ideia de Martinho Lutero, que até mesmo antes de Martinho Lutero, né? Que pensava-se, né? Um currículo mais voltado para a ordem, né? Como uma estrutura e uma ordem como sequência, ou seja, aquilo que deveria ser trabalhado sequencialmente, né? Começo, meio e fim, algo meio que engessado, meio que imutável, né? De se pensar a educação, né? De se pensar o conhecimento, a transmissão do conhecimento, na verdade. É válido repensar, né? Um pouco que o currículo, ele ainda não é uma área de estudo especializado, né? Na época, né? Se a gente pensar em reforma protestante, não se falava no currículo enquanto área de estudo, bem problematizada, na perspectiva de problematização, de metodologia, né? De pesquisa propriamente dita. E um dos ápices mesmo de análise do currículo, né? Nessa perspectiva da reforma protestante, é a ideia de Martinho Lutero, que ele vem, na verdade, ressignificar, né? Essa ideia de um currículo escolar cristão, né? De métodos e técnicas de ensino, né? E o papel social da escola, né? O papel do professor e o papel social da escola. E Martinho Lutero, ele vai modificar o sistema de ensino, ele vai organizar, né? Um currículo, né? Uma estrutura de ensino. E é esse que vai ser um grande ápice para a educação, para aquilo que nós temos de educação hoje, né? De como surge, né? De como é percebido, pensado a história da educação brasileira, o currículo nesse processo, né? E o que nós temos de hoje, de mais atual? Então, essa ideia, né? De poder, né? De um conhecimento que tem o exercício do poder. E de que poder é esse que nós estamos falando, né? É um poder que é exercido pela Igreja Católica nesse momento, né? Nesse período histórico, né? Que a Igreja, ela era responsável por passar todos os ensinamentos, né? Se a gente for pensar um pouco, a Igreja, ela era responsável por passar todos esses ensinamentos religiosos, culturais, né? Para a população. Contudo, os livros, os acervos, né? A biblioteca, de uma maneira geral, não era acessível por todos, né? Não era acessível pela população. Era o único restrito acesso aos monges, aos bispos, aos padres. E é isso que o Martinho Lutero vai trazer de grande preocupação, né? E reivindicação. Por que que os conhecimentos, por que que os livros, por que que a biblioteca, ela não pode ser disponibilizada para os sujeitos, para a sociedade? Por que tanta restrição? Será que é o medo de que o conhecimento religioso fosse repensado, fosse problematizado, fosse questionado? Talvez seja isso uma das ideias que se tem aí sobre o não acesso, né? O não acesso dos acervos e livros de biblioteca para a população. E é isso que o Martinho Lutero vai perceber, né? Então, qual é o sentido ideal de educação, sentido de educação útil? O século XVI, né? O século XVI, ele é marcado também por profundas rebeliões, né? Por profundas manifestações e rupturas também, né? Por quê? Porque é devido às manifestações ideológicas, né? A reforma religiosa, manifestações ideológicas, causadas por uma visão política e cultural que foi sendo construído, né? Então, o século XVI é um século talvez de ruptura, né? Um século, na verdade, onde o iluminismo, ele já começa a aflorar, né? Que a cientificidade, a ideia de cientificidade, as ideias de sociedade começam a ser pensado, né? E o que Lutero se queixava era da missão da educação, né? Qual é a missão educadora? E por que a igreja não consegue cumprir a missão educadora? Por que a igreja continua a passar um conhecimento, né? Um conhecimento engessado, um conhecimento que não deixava o aluno se manifestar, né? Manifestar seus questionamentos, manifestar suas opiniões, né? Por que que teria que ser um método dessa forma e não de outra forma, né? Então, o Lutero, ele começou a pensar no indivíduo enquanto um ser que necessitava de uma liberdade, né? E que, na verdade, uma liberdade que refutasse, né? Que repensasse, na verdade, a alienação, né? O conceito de alienação e que um dos processos, um dos métodos, meios mesmo, de ultrapassar, né? Essa alienação, né? Que a igreja tanto tentava impor, era por meio da educação, né? Era por meio do acesso à educação. E um dos primeiros acessos à educação era a viabilidade, né? Dos livros, né? Dos livros, das bibliotecas, né? O poder de exercer a aguição, a argumentação, né? A ideia, a perspectiva de direitos e deveres, né? Quais são os direitos e quais são os deveres dos sujeitos? Então, era isso que o Lutero começou a instigar na sociedade. Então, o protestantismo, ele não só contrariava as doutrinas da igreja, mas também foi o que incentivou a população a ter acesso às literaturas sagradas, né? E que pudesse realmente pensar as literaturas sagradas. Então, qual era a proposta de Lutero para o sistema de ensino, né? Primeiramente, o conhecimento teria que ser aquele que capacitasse o homem ao desenvolvimento social. Então, o homem, ele precisaria se sentir pertencente à sociedade. Deveria se sentir pertencente a essas relações sociais, né? Entender as relações sociais que estavam sendo construídas. Então, o conhecimento, ele seria aquele que iria capacitar o indivíduo a esse desenvolvimento social, né? Mas, primeiramente, para que realmente a sociedade conseguisse entender, né? Se o sujeito conseguisse entender que o desenvolvimento social era a partir do conhecimento, né? Teria que partir do conhecimento. Lutero percebeu que as famílias desfavorecidas eram as mesmas famílias que não tinham o poder, né? Que tinham pouca instrução pública, né? Que tinham pouca instrução política, instrução pública. Que não conseguia entender, devido a essa carência, conseguia entender a estrutura e a dinâmica da sociedade. Pensando isso, né? Ele partiu do pressuposto de que as crianças, né? A família, ela precisaria entender o papel social, ou seja, a função social da escola. E orientar, né? As crianças para a frequência, para devidamente a frequência da escola. Então, pensando nesse sentido, a gente poderia entender, compreender, né? Já perceber que esse processo educativo, né? Esse processo educativo precisaria partir de uma obrigatoriedade do ensino. Então, o Estado, nesse sentido, seria aquele que deveria fornecer, né? Implementar, tá? Disponibilizar e implementar esse processo educativo, né? Esse processo educativo deveria ser um dever do Estado, que tem que ser um dever do Estado e obrigação da família, né? Em colocar seus filhos nas escolas. E aí, Lutero, ele pensa a organização curricular para... do ensino, né? Que seria dividida em três etapas, né? Seria dividida em três grupos, na verdade. Em três divisões. Então, a primeira divisão é para os iniciantes, onde as crianças aprenderiam o alfabeto, o credo, o pai nosso, né? A segunda divisão, os alunos aprenderiam a conjugação dos verbos, no latim, né? O exercício de gramática, por meio de repetição e memorização, tá? Nesse momento, a gente não fala ainda da necessidade de aprendizagem, para além da repetição, para além da memorização, tá? E na terceira divisão, nós temos o que é composto pelos melhores alunos, né? Que dominava a gramática, mas que, entretanto, eles deveriam praticar a composição de músicas, a retórica, a dialética. Então, assim, são divisões que vai estruturar a organização do ensino para Lutero, né? E que uma tem ligação com a outra, né? Então, nesse sentido, o Estado, ele precisaria perceber que a educação poderia ser uma arma importante para o combate às desigualdades sociais, né? Claro que a gente sabe, hoje a gente já percebe que não é somente a educação que é a arma importante, né? É algo, o grande X da questão para combater as desigualdades sociais. Existem N fatores, né? Para além da escola. Mas, nesse sentido, o Lutero, ele trouxe uma grande contribuição para o sistema de ensino, né? Quando ele passa, quando ele questiona, né? O dogma religioso, o dogmatismo religioso, quando ele questiona esses conhecimentos religiosos e transcede esses conhecimentos religiosos, né? Passando já numa perspectiva mais século XX, né? Nos anos XX, os estudos sistemáticos sobre o currículo e sua definição como campo do conhecimento só começam a ser realmente delineados nesse momento, né? No século XX. E é nesse momento, né? Nesse contexto social, sobretudo dos Estados Unidos, é que o currículo vai ser percebido como algo, que a escola vai ser percebida como algo que vai preparar o trabalhador para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a sociedade estava pedindo na época isso, né? O contexto do capitalismo, o contexto da industrialização, da mecanização do homem, né? Da divisão social do trabalho. Então, era algo que acabou impulsionando o papel social da escola, né? Então, a escola poderia ser aquela que iria corresponder aos anseios daquela sociedade da época, né? Nesse sentido, nós vamos falar um pouco do John Frank Bobby, né? Que vai teoricizar, vai escrever o livro, o currículo, nos Estados Unidos, em 1918. Que vai ser um grande marco do currículo como campo especializado de estudo. O Bob, ele vai ser aquele que vai transitar, né? No que nós vamos chamar de racionalização, né? A racionalização do processo. O processo de racionalização do homem, né? Que seria percebido como no currículo, né? Seria aquele processo em que seriam construídos um método de ensino que automaticamente me levaria um resultado, que automaticamente me levaria um resultado cuidadosamente sistematizado, rigorosamente sistematizado, especificado e medido. Então, era algo milimetricamente calculado a fim de dar uma resposta para a sociedade. Então, se eu queria um sujeito que trabalhasse na indústria, esse sujeito que vai trabalhar na indústria, ele tem que ser educado, né? Tem que ser ensinado. E esse ensino, né? Esse conceito de racionalização do processo, é um ensino que ele vai ter um começo, meio e fim, né? Voltado para o mercado do trabalho, né? Voltado para aquilo que a sociedade está me querendo. Nesse sentido. É algo que vai me trazer resultados positivos, né? Aqueles alunos, aqueles sujeitos que conseguiriam me dar um resultado positivo, eles iriam ser caminhados para o mercado de trabalho. Aqueles que não, eles seriam redirecionados para outro processo, né? Então, o Bob, ele vai pensar a racionalização do currículo. Nesse sentido, é a racionalização do currículo. Já outro teórico que a gente pode estar apontando, né? Já mais para frente, e aí eu digo a vocês que o John Dewey, né? Esse carinha bem do lado direito de vocês, ele é um dos teóricos que vai, inclusive, impactar naquilo que nós temos hoje de políticas educacionais brasileiras, né? Por quê? Porque John Dewey é aquele que vai, é o teórico que vai pensar a escola nova, né? Que ele vai pensar a escola nova, uma escola ativa, onde o sujeito está à frente do seu processo de ensino e aprendizagem, né? Então, ele é um filósofo e psicólogo norte-americano que acreditava na educação pela ação e criticava a educação tradicional, fazendo juiz a uma educação que propiciasse à criança a autonomia no seu processo de ensino e aprendizagem, né? O John Dewey, ele vai pensar uma escola nova, uma escola ativa, né? Uma escola em que o aluno, ele é o centro do seu processo de ensino e aprendizagem, né? É o aluno que vai ter a sua autonomia, vai construir a sua autonomia, né? Dentro desse processo, então, é ele que vai ser, é, claro, que o professor, ele vai ser aquele que vai nortear, né? Ele vai ser o mediador, né? E quando eu digo que o movimento da escola nova, que o John Dewey, ele pensa o movimento da escola nova, aqui no Brasil, ele chega a partir de alguns teóricos, né? Como Anísio Teixeira, né? Que vão pensar o manifesto dos pioneiros da educação brasileira, né? Que esse manifesto, os pioneiros da educação brasileira, é um manifesto que vai redirecionar, dar um boom, né? Nas reformas educacionais, que vai pensar, por exemplo, o papel das universidades, que vai pensar, por exemplo, um regimento interno, né? Das universidades, que vai pensar as especificidades das escolas, né? Que vai dar margem à construção, mais pra frente, claro, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, perdão, né? E pensando as características do currículo na perspectiva escolar não vista, né? Vai ser um currículo baseado nas experiências dos alunos. Ou seja, a educação formal, né? Aquela educação, o currículo formal, né? O currículo que nós ensinamos em sala de aula, ele vai fazer total implicação com os saberes e experiências dos alunos, né? Então, uma coisa está interligada à outra. E a gente sabe que o processo de ensino e aprendizagem é isso, né? O aluno, ele tem que se sentir no meio, né? Ele tem que se sentir no meio do processo. Se ele não se sentir no meio, a aula vai ser desfavorável, a aula não vai ser desagradável e o aluno não vai aprender. Por isso que a gente diz que o ensino e aprendizagem é algo que tem que ser, andar em comum acordo, né? Tem que andar juntos. E ele também, ou o aluno que vai ser o norteador do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, o John Deal, ele vai trazer essa implicação, essa ideia de currículo, né? E vai criticar, claro, o currículo tradicionalista.